Música Ó, vão dar licença, vão dar licença que os noturnos estão chegando, hein É só bacurar o mocego e o corujo de agora pra frente A marombada já vai ligando a seta e patina pros postos Que agora é o Danube Nós somos Danube Saia agora aqui, vamo aí, chipadinho.com de novo Estreito no maconhão ficou pra trás aqui, vou que me vou Gosto que eu tomei a fua ali, viu Capital da putaria Botei um negócio no carro aqui, manhã Que eu lembrava do tempo que a senhora trabalhava no cabaré Pra eu iria buscar na porta, olha Faz as contas aí Com vergonha dos caralhos, que eu não trabalhei no cabaré Nil, cuidado, vai com Deus Deus que te acompanha, vai adiante de curva, filho Deus que ilumine, vai limpando o caminho pra onde vocês passarem Cuidado, meu filho, muita atenção Cuidado com as ultrapassadas sem certeza, viu Já põe, Fufu Ah, manhã do fado, mandei o olho pra ela que eu botei um negócio aqui Lembrando do tempo que é lá Fazia uns basquetezinhos Olha pra manhã aí, Fufu Olha os olhos dela, olha Eu tenho cuidado na ultrapassada Eita, pô, eu fiz uma agora que nem prestei atenção direito, olha Olha ele aí, ó Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Falta quatro, cinco lá de cá Acabar de fazer o quê? Saltar a freio de mão, engatar a primeira e regular a freio Isso aí já desceu dois, né? Põe naquele bebidãozinho que lá no canto ali Que eu tô ligado, leva a geladinha Aí tu já quebra dois piões daquele Ah, pô, tu quebra aquele plástico Ah, parece a tua mente se abre, tua mente se abre Aí tu já pegou aquela 19zona Que eu tô ligado, a China era 19zona, né? Reguleu o freio, baixou o freio de mão pra direita Lava as mãos, lava as espadas, né? Aí fica indo pro lado do outro Põe pro painel, liga o samba, bota a rocha Aí chega as caixas, joga em cima Manda o cara pra botar os foguetinhos Joga aqueles 20, 30, 40 Arramando os pião lá, na mão dos... Vai, meu filho, bota aí Três, quatro foguetinhos aí Amarra só num fuêro e chique Aí a negada tá lá Puxa a corda pra lá Puxa a corda pra cá Aí tu vai Bate a mão no tic-tac de novo Soca mais três Aí atrás de tomar um café Comer o negócio logo Que é pra suar Aí tu já não vê a mesma pessoa Tu vai, hein? Com aquela pulseira no do Transform Que aí não bateu nela pra tu... Tchau 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 Tchau